Eu e minha namorada estávamos jogando o Akinator pela Alexa quando, de repente, a Alexa se transformou. O seu personagem é o Homem de Ferro? Ah, não tô acreditando que ela acertou o meu! Acertou. Acertou o seu. Mas seu personagem também tava fácil. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou escolher um personagem pra ela tentar acertar. E eu acho que o personagem que eu vou escolher vai ser o meu melhor amigo. Vamos ver se ela vai descobrir quem que é o meu melhor amigo. Que, no caso, eu vou pensar no Renaldinho, que é um dos meus melhores amigos, né? Tá, agora é minha vez de usar o Akinator, Alexa. Eu já tô pensando no personagem aqui e vamos ver se você descobre. Pode começar. Seu personagem é homem? Ah, é. Sim. É, sim. Seu personagem é um ator de filme? Ah, já atuou, né? Mas não. Não, não é um ator de filme. Seu personagem te conhece? Ah, sim. Conhece muito bem. Obviamente me conheço. Vejo ele quase sempre. Então sim, a resposta é sim. Seu personagem trabalha com a internet? Ih, tá descobrindo. Eu acho que ela vai adivinhar, hein? Sim, meu personagem trabalha com a internet. Inclusive, eu trabalho com ele também. Seu personagem é o seu melhor amigo? Opa, tá descobrindo. Tá descobrindo, tá chegando o cheiro. É, já praticamente descobriu. Mas vamos ver se ela vai acertar quem que é um dos meus melhores amigos, né? Quem que é o melhor amigo que eu tô pensando. Sim, Alexa, é o meu melhor amigo. Acho que já sei quem é a pessoa que você está pensando. Então vai, vai, fala. Eu também acho que ela já sabe, mas vai. Quem que você acha que eu tô pensando aqui agora, que é o meu melhor amigo? O palhaço assustador. Não, não. Ai, meu bem, por que ela falou isso? É, também não sei. Não sei nem como que ela conhece ele. Tipo assim, não tem nada a ver. Mas enfim, não vamos também se assustar. Tamo na brincadeira aqui. Alexa, você errou, tá? Não é o palhaço assustador. É outra pessoa que é o meu melhor amigo. Tá longe, inclusive. O palhaço assustador tá longe de ser meu melhor amigo. Eu não errei. Blemmer, essa é a vontade do palhaço ser seu melhor amigo. Ai, meu bem, ela não tá mais brincando agora. Eu tô falando sério. Ela falou do palhaço. É, é, verdade. Era, era pra tá jogando. Ô, Alex, a gente tá jogando Akinator, tá? Eu não tô falando nada de palhaço. Volta pro Akinator, que a gente tá na brincadeira. Vamos voltar. Calma, amor, calma. Não, não, não despeça. Vamos lá, vamos voltar pra brincadeira que a gente tá se divertindo. Você pode tentar esquecer o palhaço, mas o palhaço nunca se esquecerá de você. Tá, mas eu não acredito nisso, não, tá? Se ele quisesse realmente ser meu melhor amigo, ele não tinha me trancado no carro, por exemplo. Ele não tinha entrado aqui em casa, que eu vi nas câmeras de segurança. Amor, é sério. Eu não quero mais brincar de Akinator, de verdade. Calma, amor, calma. Vamos continuar se divertindo, que esse palhaço não vai acabar com a nossa diversão, não. Se ele quisesse ser meu amigo mesmo, ele não tinha feito essas coisas que ele tá fazendo com a gente. Não tinha ficado seguindo a gente pela rua, né? É, eu tô sabendo tudo que ele tá fazendo. Isso não é coisa de melhor meu amigo fazer, não. Ele só estava tentando brincar com você. Não sabia vocês iriam se assustar. Ah, ele não sabia que a gente ia se assustar. Ele trancando a gente no carro, ele seguindo a gente por todos os lugares, ele invadindo a minha casa. Como que ele não sabia, né? Assim que faz amizade com alguém, não. Amor, eu acho que ele não quer ser seu melhor amigo, é sério. Eu também acho que não. Tem nada a ver, isso não é coisa que gente que quer ser melhor amigo faz, não. Você não acha melhor dar uma chance para o palhaço? Que chance, Alexa, que chance. Deixa eu te explicar, se fosse para fazer amizade, ele teria vindo e conversado comigo. Não é chance para o palhaço, não. Ah, ele me prende no carro. Ah, não, tudo bem, eu te dou uma chance de ser meu melhor amigo. Lógico que não, não é assim que funciona, não, ai. Por que não foi conversar com ele quando estava aqui dentro da sua casa? Que conversar? Ela tá achando que ele vai invadir a nossa casa, fazer tanto de coisa, a gente ainda vai conversar com ele para ele ser nosso melhor amigo? É, Alexa, não é assim que funciona, não, tá? Ele fez um monte de coisa com a gente aí, já tá fazendo um monte de coisa. Depois eu gravei tudo, tá? Tá tudo gravado e registrado. E aí você acha que depois disso tudo, a gente vai conversar. Ai, eu devia ter conversado. Não devia ter conversado com ele, ele que não devia ter feito isso. Ele devia ter vindo e conversado com a gente. E que ele veio invadir a minha casa aqui? Invadiu a minha casa aquela vez, a gente tomou todas as precauções para ele não invadir de novo. Agora não tem mais jeito da gente conversar com ele. Talvez ele não tenha entrado aqui só aquele dia. Como assim, não tenha entrado só aquele dia? Pera, ela tá querendo dizer que ele entra aqui direto? Ai, meu bem, não é possível, não tem como. Ou seja, ele pode estar aqui agora, inclusive. Ele que pode estar fazendo, na verdade, fazendo a Alexa falar essas coisas. Às vezes não tem nada a ver com a Alexa, isso na verdade é coisa do palhaço. Mas você acha que ele tá aqui em casa agora? Não, não tô falando que eu acho que ele tá aqui em casa, mas é estranho. Por que a Alexa tá falando isso do nada? Ai, meu bem, faz sentido. Como assim, Alexa? Me explica isso direito. Ele entrou aqui quantas vezes já aqui em casa? Me explica direito por que você tá falando essas coisas. Desculpe, Brenner, não sei mais informações sobre isso. Quer continuar jogando a Kineitor? Não, meu bem, eu não quero mais jogar a Kineitor, é sério, eu quero sair daqui. É, não, cortou o clima. Também não tô querendo mais jogar a Kineitor. Não, Alexa, não quero mais jogar a Kineitor. Eu acho que tudo isso que a Alexa tava falando, amor, meio que era o palhaço querendo usar ela pra falar isso. Ai, meu bem. Sabe por quê? Porque eu acho que agora ele percebeu que a gente percebeu que ele pode estar usando a Alexa pra falar isso, e aí ela começou a não entender mais o que a gente tava falando. Ela voltou ao normal, você percebeu? Pior que faz sentido. Ai, isso tá muito estranho, isso tá muito estranho. Tá, vamos pensar direito. Ó, teve aquela vez que o palhaço prendeu a gente do carro, né? Não, tem que aparecer, uma hora vai aparecer. O que é aquilo ali? O quê? Uai, meu bem, eu acho que tem alguém ali meio que com o balão na mão olhando pra gente. Ah, meu bem, eu acho que melhor a gente desistir dessa ideia. Ai, meu bem! Ah, que isso? Que isso, meu bem! Teve também a vez que o palhaço entrou aqui em casa, que a gente viu ele pelas câmeras de segurança. Direitinho, tipo, no horário certo, sem ir rápido. Doido pra experimentar. O leite com açúcar na tarde, não tem bom. Não tem bom. Você vê que tá na hora de jantar, né? É pra gente estar jantando. Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedinho? Vamos brincar aqui? E teve outras vezes também que o palhaço apareceu. Teve uma vez que ele apareceu quando eu tava lá. A gente tava no desafio, enterrado na areia da praia. Elas devem ter voltado pra minha cidade, só pode, porque não faz sentido nenhum. O que é isso? O que é isso? Aaaaaaah! O que é que você tá fazendo aqui? Sai daqui! O que é que você tá fazendo aqui? Não! Amor! Amor! Sai daqui! Sai daqui, palhaço! Sai daqui! Não, não, para com isso! Para com isso! Para com isso! Amor! Volta! É sério, para! O que é que você tá fazendo aí? Sai daqui, palhaço! Na moral, velho! Isso aqui é um desafio, velho! Sai daqui! Ô, velho, sério, eu vou chamar a Natália. O que é isso? Tá indo embora agora? Ah, falei que eu ia chamar a Natália e você tá indo embora, né? Volta aqui! Espera a Natália voltar, volta aqui! Ah, tá indo embora mesmo, isso! Some mesmo! Desaparece! E ainda teve aquela vez que o palhaço meio que capturou você e a Lívia ali na escada do prédio, né? Rapaziada, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mano, de uma pessoa que se autodenomina P. O nome da pessoa aqui tá como P, eu não sei porquê. E olha a foto que eu recebi, mano! Olha isso! Tá, eu acabei de salvar a foto pra gente ver melhor. E olha isso, mano! Eu acabei de receber essa foto do nada! E a Natália com a Lívia e, sei lá, palhaço, mano! O palhaço aqui! Eu tô procurando em todos os lugares. Nenhum lugar ele tá aqui, bom que a garagem tava... Te achei! Te achei! Não, volta aqui, volta aqui! Volta, agora eu já te vi, já! Ué! Ué! Ele tava aqui! Ele tava aqui do lado do carro agora! Então, mano, não faz sentido ela ter falado que o palhaço, às vezes, pode ter entrado mais de uma vez aqui em casa. Amor, só você entrou quando a gente não tá daqui pra, sei lá, olhar alguma coisa aqui dentro. Tudo bem, mas a gente tomou as precauções. Tem vários sistemas de segurança agora que evitam que ele entre de novo. Não faz sentido, cara. Meu bem, mas sabe uma coisa que eu tô pensando? O quê? E se esse palhaço for alguém que você conhece? Porque sabe onde a gente mora? Sabe como entrar aqui? Tá muito estranho. O nosso prédio tem muita segurança. Faz sentido, faz sentido. Tem a possibilidade desse palhaço ser alguém que a gente conhece e que, às vezes, sei lá, não se considera meu melhor amigo, mas quer se considerar meu melhor amigo. Foi uma ótima ideia, amor. Vou começar a investigar isso agora e eu vou descobrir quem que é esse palhaço assustador o mais rápido possível. Música 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 Música